Vamos lá, deixa eu ver quem é que tá por aqui, Wagner Kellers, Miller Guzmão, Pedro Rabi, Mel Xará, Vitor Oliveira, Raul Sardela, Rendira, Lucas, Natália, galera aparecendo, vamos lá, vamos lá, o negócio vai tá bom hoje, começo de uma nova era do tráfego aí. Chão de bola. Galera, enquanto o pessoal não vai entrando, vamos só dar uma alinhada aqui em algumas coisas, é o seguinte, vão mandando suas perguntas aí conforme elas forem surgindo no meio das explicações, não deixem pra mandar depois não, porque aí depois eu faço um compiladão, a gente vai entrar com um pouquinho de conteúdo e aí depois a gente vai partir pra um Q&A aí, esse conteúdo eu diria que é um pontapé inicial na carreira de qualquer um no tráfego, mas também vai ajudar muito aquela pessoa que já sabe, já tem algum conhecimento, eu tenho certeza que tem alguns conceitos importantes e o jeito que eu vejo tráfego vai ajudar muito a pessoa independente do nível, se ela já é super expert ou se ela não sabe nada, a aula vai ser animal, vamos lá, 44 pessoas online, Xenandira disse que só tem homem por aqui, e aí mulherada, vamos se manifestar, não, tem tem mulher, sim, Natália, Larissa tá aqui, 47 pessoas online, ô minha gente, dá um share aí nessa live, vamos chegar aos 70, 70 é um número bom, dá um share aí, é só apertar no compartilhar, eu prometo que não vai doer, vamos lá, vamos lá, quero ver esse share rolando, give me likes and shares, até eu tô quase compartilhando a minha live aqui, tem gente me falando que não chegou o link da aula, galera, vocês receberam o link por e-mail, né, me manda um, recebi aqui nos comentários, só pra eu saber, tem uma galera da Alemanha, a Alemanha, a parada já começou internacional, vamos lá, 55 pessoas, 7 horas, ou minha gente, vamos dar o share, vamos dar o share aí, quase 7 horas, em busca das 70 pessoas, tá, então tá chegando o e-mail, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ae, likes chegando, galera, eu já falei aqui, mas tem um mini, mini, mini delay entre o que eu falo e o que chega aí pra vocês, beleza? Vamos lá, vamos lá, então tá, minha gente, 7 horas, 59 pessoas online, acredito que vai entrar mais alguém daqui a pouquinho, principalmente se a galera caprichar no share, nos likes aí, agora a gente já pode ir começando a nossa aulinha. Vamos lá, então, minha gente, primeira de muitas aulas de tráfego que vamos ver por aqui, com certeza um belo de um pontapé inicial aí numa jornada de compartilhamento de conhecimento, e eu fiquei pensando bastante sobre o que eu ia falar aqui nessa aula, sobre o que eu ia começar explicando pra vocês, porque tráfego é um assunto bem gigantesco, e eu tava na dúvida, será que eu começava por alguma coisa mais técnica, alguma coisa mais conceitual, e aí eu resolvi começar pelo começo e contar pra vocês como que eu cheguei nesse mundo de tráfego, como que tudo começou, e enfim, vou começar aqui dando uma visão geral sobre o que a gente vai falar, vamos dar uma conversada hoje sobre o que é tráfego, vamos tocar no assunto de como que tu aprende tráfego, e aí pra falar disso eu vou falar de como que eu aprendi tráfego, e aí eu vou falar também de uma coisinha que eu chamo da filosofia sobral de fazer tráfego. Tá, eu vi uma galerinha aqui no chat que me conhece, alguns nomes conhecidos, alguns amigos comentando, mas deve ter um bom pessoal aí que não sabe quem que eu sou, não sabe de onde eu vim, e tipo, quem que é esse barbudo aí querendo me ensinar esse tal de tráfego que eu nem sei direito o que que é. Então, pra quem não sabe quem eu sou, vou me apresentar, meu nome é Pedro Sobral, eu já tô nessa jornada de tráfego há mais ou menos uns três anos, eu comecei essa jornada quando o meu irmão, meio irmão, né, o Mairo Vergara me chamou pra trabalhar junto com ele, e aí eu comecei a trocar o tráfego dele, comecei a desenvolver minhas skills aí de tráfego, e desde então eu tô nessa jornada. Eu já movimentei muitos e muitos milhões de investimento, eu acho que é isso uma das coisas que faz eu poder ser a pessoa que tá aqui ensinando e trazendo conhecimento pra vocês, é o fato de que eu já investi muito dinheiro e já aprendi muito com esse investimento, e que também eu passo muito, muito tempo com a ferramenta, passo muito tempo no Facebook, passo muito tempo no AdWords, então assim, eu fui parar de fazer meus anúncios e as minhas otimizações aqui, mais ou menos uns 30 minutos atrás, eu passo os dias imerso no gerenciador de anúncios. Mas vamos lá, chega de falar de mim, e vamos falar um pouquinho sobre tráfego, o que é tráfego, e vamos nessa. Tá, vou começar falando pra vocês uma coisa que muitos amigos me perguntam, eu tenho certeza que tem muita gente que tá aqui na call que são meus amigos aí, que não fazem ideia do que é tráfego, e a galera sempre vem com aquela pergunta de Ah, Pedro, o que que tu faz? E responder o que que tu faz é uma coisa um pouco complicada, né? Porque a gente faz tanta coisa, mas eu costumo falar que eu tenho duas maneiras de responder essa pergunta. Eu tenho uma maneira fácil e simples, que não vai me gerar outras perguntas, e eu tenho uma maneira um pouquinho mais complicada, que vai me gerar outras perguntas. Mas pra vocês, como eu sei que vocês são uma galera inteligente, eu vou dar as duas explicações. Eu vou explicar tanto da maneira simples, quanto da maneira um pouquinho mais complexa. A maneira simples, quando alguém me pergunta o que que eu faço, eu respondo, cara, eu sou aquela pessoa que faz as propagandas chatas de 5 segundos do YouTube. E eu sei, eu sei, isso é quase um pecado fazer esse tipo de coisa. Eu também não gosto das propagandas, mas eu juro que eu sou um cara legal. Essa explicação fácil e simples. Agora, a explicação mais complexa é que eu faço gestão de tráfego. E não, eu não faço tráfego. Se alguém falar pra ti assim, eu faço tráfego. Não, ninguém faz tráfego. O tráfego, ele tá na ferramenta. O meu trabalho é gerir o tráfego. Tá, Pedro, mas o que que é essa gestão de tráfego? Peraí que eu vou botar o mouse aqui no meu whiteboard, meu quadro branco, e vou começar a explicação aqui. Então, se eu pudesse definir tráfego de uma maneira simples, eu ia dizer que tráfego são dois amigos meus. O Gekó e a Ana Oliveira. Tá, Pedro, como assim? Quem que é o Gekó e quem que é a Ana Oliveira? Eu vou falar pra vocês de onde que surgiram esses amigos. Uma vez eu fui dar uma explicação pra uma amiga minha, Gislaine Esquerda, inclusive ela deve estar aí assistindo a aula, e aí ela perguntou assim, ah, mas o que que é esse tal de tráfego? Eu falei assim, ah, tráfego é uma parada super simples. É a geração, a coleta e a análise de dados. Aí ela me olhou assim, falou, ah, tudo bem. Daí ela saiu e foi no banheiro. Aí eu pensei, quando eu cheguei a essa conclusão que tráfego era geração, coleta e análise de dados, eu me senti a pessoa mais genial do universo. Vou ser sincero. Eu pensei assim, nossa, eu simplifiquei o que que é tráfego. Eu consegui explicar o que que é essa parada em três coisinhas só. E aí ela voltou assim, eu pensei que ela ia dizer que era super legal a minha explicação, e ela me olhou e falou assim, o que que foi aquela coisa chata mesmo que tu me explicou que era tráfego? Aí eu, pô, minha explicação é mó legal. Aí eu falei pra ela, ah, geração, coleta e análise. Aí ela falou assim, não, vamos mudar isso daí. Tu nunca mais vai dizer que tráfego é geração, coleta e análise. Aí o que que a gente fez? Vamos pegar essas primeiras letrinhas aqui. E aí ela falou pra mim que o tráfego ia ser o GECO, que é a geração, e a coleta, que sempre andam juntos, e a análise, que é a minha amiga Ana. E aí eu batizei a Ana de Ana Oliveira, porque além da análise de dados, aqui a gente tem mais um ponto que é a otimização. Otimização, opa, peraí. Otimização. Otimização, beleza. Então o tráfego é geração, coleta e análise de dados. Tá, Pedro, mas essa explicação ainda não fez eu entender direito o que que é essa parada. Como assim geração, coleta e análise? Como assim GECO é Ana? Vamos começar falando do GECO, então. A geração, o que que é a geração de dados? A geração de dados é basicamente a criação das campanhas mais investimento e tempo. Então a gente vai basicamente colocar o dinheiro, vai criar as campanhas, colocar o dinheiro e deixar as campanhas rodar por um período de tempo. pós feita a geração dos dados, a gente vai partir para a coleta. E aí o que que é a coleta de dados? A coleta é o planilhamento. E aí o último ponto, a gente vai partir para a análise. E aí a análise é o sentar a bunda na cadeira e pensar. Caramba, eu tenho 95 pessoas online. Vamos dar um share que esse negócio vai chegar no 100. Eu tenho certeza. Eu preciso de 3 share, 3 pessoas compartilhando. Eu tenho certeza que a gente chega no 100. Tá, beleza. Vou aprofundar em cada um dos pontos aqui. Geração. Esse ponto aqui é o ponto que para eu ensinar isso aqui para vocês, eu teria que entrar na minha ferramenta do Facebook e apertar os botões na frente de vocês. Só que eu não vou me estender nesse assunto. Eu vou passar por todos os assuntos e depois a gente vai entrar no aprendizado do tráfego. Mas com certeza numa próxima live, numa próxima aula aqui, a gente vai falar mais sobre a parte de criação, sobre apertar os botões, sobre como criar as campanhas. Mas uma coisa vocês têm que entender desse ponto que é o seguinte. Espera aí só um momento. eu perdi meu mouse, eu perdi meu mouse, eu perdi meu mouse. O que vocês têm que entender sobre criação é que tudo o que existe sobre criação está dentro do manual do Facebook. E sim, o Facebook tem um manual que explica exatamente como que tu faz para criar as tuas campanhas de um jeito otimizado. Ah, Pedro, onde que está esse manual? Onde que eu consigo esse manual? Segura e Ansiedade, que daqui a pouquinho mais eu já falo para vocês sobre esse manual. A parte da coleta é a parte do planilhamento dos dados. Para falar sobre planilhamento eu tenho que contar uma historinha para vocês do meu irmão mais novo. Quando eu comecei a trabalhar aqui com o Mayro eu fazia tudo, fazia todo o tráfego, coletava todos os dados, fazia todos os relatórios e aí depois de um tempo começou a se tornar inviável eu fazer todo o tráfego e todo o processo porque eu comecei a fazer consultorias, comecei a trabalhar com outras empresas, enfim, o negócio começou a ficar mais pesado e aí eu precisei de uma ajuda. E aí eu contratei o meu irmão mais novo. Como vocês podem perceber na nossa família essa prática de contratar os irmãos funciona muito. Porque o Mayro me contratou e eu contratei o Gabriel. E aí quando eu contratei o Gabriel eu contratei ele e eu disse para ele que ele ia fazer todo o meu trabalho de chinês preso. O que é o trabalho de chinês preso? É tipo assim, a gente precisa pegar no YouTube os links de todos os vídeos que falam sobre aprender inglês. Gabriel, vai lá no YouTube e pega os links de todos os vídeos sobre aprender inglês. Aí ia lá o Gabriel e pegava 40 mil links e realmente uns 40 mil 40 mil links de vídeos que falam sobre aprendizado de inglês. Gabriel, a gente precisa fazer o planilhamento de todos os nossos dados. Aí o Gabriel ia lá e fazia o planilhamento de todos os nossos dados. Então, no passado a gente dizia que o planilhamento era o trabalho de chinês preso. Só que depois de um tempo eu comecei a mudar essa nomenclatura porque chinês preso tem uma conotação super negativa e parece uma coisa horrível de se fazer. E aí eu promovi o Gabriel. Então, o Gabriel deixou de ser o chinês preso e agora ele passou a ser o chinês sábio da montanha. Por que o chinês sábio da montanha? Porque fazer o planilhamento dos seus dados é uma coisa que tem muito, mas muito valor. Por quê? Porque isso daqui vai fazer você ficar em contato com as suas campanhas, vai fazer você ficar perto delas e isso é muito importante. Eu costumo falar que as campanhas são as filhas. Você tem que estar perto delas, você tem que estar o tempo inteiro em contato e fazer o planilhamento de forma manual e não automática. Pelo amor de Deus, não faça um planilhamento de forma automática. É a melhor estratégia para você ficar de olho nas suas campanhas, para você entender os seus dados. Então, quem faz o planilhamento manual tem um trabalho, você acaba virando o chinês sábio da montanha e não o chinês preso. Então, toda vez que você está lá colhendo os seus dados e colocando os dados que você gerou na sua planilha, você está fazendo, na verdade, a progressão até a sabedoria da montanha. Beleza? Então tá, geração e coleta é isso aí. Geração, cria os dados, investimento mais tempo. Coleta é a parte de planilhamento, colocar os dados na tua planilha e aí a gente vai partir para a última parte que é a análise de dados. E aí, peraí, ficou um análise, sentar a bunda na cadeira e pé, sentar a bunda na cadeira e pé, sentar a bunda na cadeira e pensar. A análise de dados, ela vem depois de tudo isso daqui. A gente primeiro vai fazer a geração de todos os nossos dados, depois a gente vai coletar e aí a gente vai sentar a bunda na cadeira, bem assim, chega aqui na tua cadeira, senta a bunda, olha para os teus dados e pergunta para eles, o que vocês têm para me dizer? E aí, tu realmente tem que sentar, pensar e analisar aquilo que está na tua frente. Eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça que é o seguinte, toda vez que alguém deixa eu olhar a conta da pessoa, que deixa eu ver os investimentos daquela pessoa ou quando eu faço os investimentos com o dinheiro de uma outra pessoa, esse dinheiro é meu. Então assim, vou dar um exemplo, quando o Mairo vai lá e investe 100 mil reais em campanhas, o que eu faço? Eu olho aquele dinheiro como se ele fosse meu. Por quê? Ele colocou aqueles 100 mil reais e depois que ele colocou aqueles 100 mil reais, surgiram dados e aí aqueles dados que surgiram, eles valem 100 mil reais. Para aqueles dados surgirem, ele teve que gastar os 100 mil reais. Então eu analiso aquele investimento, eu analiso aquele resultado pensando que, cara, se eu sentar a bunda na cadeira agora aqui e analisar esse negócio de forma inteligente e realmente aprender com esses dados, isso daqui, esse investimento, ele vai se tornar meu. E aí o que acontece? A maioria das pessoas perde o seu dinheiro. O cara vai lá, coloca o dinheiro no Facebook e aí ele, sei lá, ele pensa que o resultado, o único resultado que ele pode ter ou é os leads ou é as vendas ou as visualizações de vídeo. Ele olha só para o numerozinho ali final e ele não analisa, ele não aprende nada com o dinheiro que ele investiu. E aí o que ele acabou de fazer? Ele acabou de deixar dinheiro na mesa. Eu lembro direitinho, teve uma vez que eu estava, eu fui ajudar um cara, ele pediu uma ajuda na conta dele, aí eu lembro que ele me falou assim, ah cara, eu estou morrendo de vergonha, eu estou morrendo de vergonha. Ele estava tipo, todo envergonhado falando comigo, porque ele, ah, porque ele tinha investido pouco. Ele falava assim, eu investi muito pouco, comparado ao que vocês investiram é muito pouco. Daí ele abriu a conta dele e aí tinha lá, onze mil reais investido. Aí eu olhei assim, cara, onze mil reais, as pessoas perdem mesmo a noção dos investimentos, né? Aí eu contei para ele, cara, onze mil reais não é pouco. Há um tempo atrás, onze mil reais me garantia mais ou menos um ano e meio de sobrevivência com o dinheiro que eu gastava por mês. Então assim, onze mil reais é muito dinheiro. E o que aconteceu? Ele investiu aqueles onze mil reais, só que ele não tinha aprendido nada com aquele investimento. Então ele perdeu aqueles onze mil reais. E eu quando sentei ali para olhar a conta dele, para analisar os dados dele, eu aprendi com aquele investimento. Eu aprendi com aqueles onze mil reais dele, eu aprendi com aquilo que ele tinha feito e aquele dinheiro se tornou meu. Então aqueles onze mil reais em dado, em informação, eles viraram meu no momento que eu sentei e eu resolvi aprender com eles. Então assim, o que eu quero deixar muito claro para vocês é que essa parte da análise, ela é a parte mais importante, é uma das partes mais importantes. Não a parte mais importante porque a gente precisa sim fazer a geração de uma maneira correta, a gente precisa fazer a coleta para a gente conseguir fazer a análise no final, mas a análise é o que vai garantir que os seus resultados eles estejam em constante melhora. Então sentar a bunda na cadeira, olhar para as suas campanhas, olhar para os seus dados, é o que vai fazer a maior diferença no processo. Beleza? Só um segundinho que está aparecendo aqui o meu doc aqui do Mac. Vou puxar ele para cá. Tá. Beleza. Então, já falei de geração, vocês já entenderam que tráfego é o GCOI à ANA, que é a geração de dados, é a coleta de dados, o planilhamento e é a análise de dados mais a otimização. Tá. Só um segundo. Beleza, beleza, beleza. Tá. Mas Pedro, tu falou, 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 falou e até agora eu não entendi como é que eu faço para prender esse tráfego, eu nem sei direito por onde que eu começo essa parada. Peraí, acabou de travar aqui o meu mouse. Não tem problema, não tem problema, que o negócio aqui é ao vivo, a gente passa na hora. Tá, só um segundo. Cara, eu tenho uma cola aqui, eu vou puxar minha cola para a tela principal e vai ser, vou fazer a apresentação com a minha cola que vai ficar mais fácil. Nossa, velho, meu computador agora me quebrando. Está tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Vou puxar para cá a minha colinha. Agora sim. Como aprender tráfego. Então tá, então entendido o que é tráfego, o que é a geração, é a coleta e a análise de dados, eu vou entrar agora nesse ponto do que que é, de como que tu aprende a fazer esse negócio, por onde que eu comecei, qual que é o caminho das pedras para tu ter mais resultados e te tornar uma pessoa, nenhum campo sobreviver ao campo de batalha. É verdade. Então, qual é o caminho das pedras para tu aprender tráfego? Se eu pudesse definir em quatro coisas, o que que tu precisa fazer para aprender tráfego, eu resumiria nessas quatro coisas que eu escrevi aqui nesse slidezinho que era a minha cola e agora acabou de virar a apresentação. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer para aprender tráfego é ler a bíblia da ferramenta. Tá, Pedro, mas o que que é essa bíblia da ferramenta que tu está falando que eu nunca ouvi falar, que é aquele manual secreto que eu te falei que vai te ensinar a criar as campanhas de uma maneira, de uma maneira bem feita, de uma maneira otimizada. Para falar o que é a bíblia, vou contar para vocês como que eu descobri essa bíblia. Quando eu vim aqui para Londrina, eu sou do Rio Grande do Sul, morava em Pelotas, e aí quando eu vim aqui para Londrina, eu nem sabia direito o que que eu ia fazer. O Maíro me chamou para trabalhar com ele, aí eu vim para cá e ele falou assim, não, cara, relaxa, o trabalho é infinito, tu sempre vai ter o que fazer. Aí, beleza, eu vim para cá e aí eu comecei naquele trabalho ali tipo, cara, tequide, sabe? Coloco o casaco, tiro o casaco, coloco o casaco, tiro o casaco, e aí no começo eu lembro que eu só postava as coisas no Facebook, era isso que eu fazia, eu era o carinha que ia lá, fazia as inscrições e postava as coisas no Facebook. E aí eu já estava maluco, assim, não, eu quero fazer o curso de tráfego, eu quero fazer imersão, eu estava maluco para fazer curso e é geralmente essa visão que a galera tem. A galera acha que só vai aprender a fazer tráfego quando tu faz algum curso, quando tu faz alguma imersão. Então, assim, o que eu recebi de mensagem no meu stories, falando, cara, o curso, onde que eu acho o curso, o curso, como que vai ser o curso, cara, o curso não é o começo, fazer cursos e imersões é o ponto final do teu aprendizado. Tu começa por outro lugar, que é o manual. E aí, beleza, eu estava lá perguntando para o Mairo, cara, como é que eu faço, como é que eu faço, ele falou assim, velho, tem um negócio aqui que se chama central de ajuda. Daí eu, cara, o que é essa central de ajuda? Central de ajuda é o manual do Facebook. E aí o manual do Facebook é basicamente assim, os caras que desenvolveram a ferramenta, os caras que fizeram o Facebook, eles escreveram o manual de como que tu usa a ferramenta. Os caras que são os donos lá do Facebook, o Zuckerberg, ele quer que tu saiba usar a ferramenta. Por quê? Porque se tu souber usar a ferramenta de maneira ótima, tu vai ter mais resultados, tu vai investir mais e tu vai seguir investindo, 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 investindo. Então os caras que fizeram a ferramenta, eles criaram um manual que detalha tudo o que tu tem que fazer para criar as tuas campanhas de um jeito ótimo. Ou seja, toda aquela parte de geração está presente dentro desse manual. Só que o que acontece? Ninguém lê esse manual, ninguém lê essa joça. Por quê? Ninguém no Brasil lê manual. Alguém aí já leu o manual, sei lá, quase todo mundo aqui deve ter uma máquina de lavar roupa em casa. Alguém aqui já leu o manual da máquina de lavar roupa? Manda para mim aqui nos comentários se tu já leu o manual da máquina de lavar roupa. É claro que não, a gente não está acostumado a fazer isso. E o Facebook, ele tem esse manual e é o manual que ele é negligenciado por muitas, por muitas não, por todas as pessoas, só que lá contém o ouro, lá está toda a informação. Muito do que vocês estão pagando aí para consumir em cursos está disponível de graça no manual. E cara, ele está escrito lá, é só tu sentar a bunda na cadeira e ler o manual e tu vai aprender muito mais do que na maioria dos cursos de Facebook, de tráfego que tu vê por aí. E aí claro, esse é o manual do Facebook, né? Que é a central de ajuda do Facebook. Eu escrevi aqui a Bíblia da Ferramenta. O AdWords tem uma central de ajuda, o Tabula tem uma central de ajuda, o Outbrain tem uma central de ajuda, toda ferramenta tem uma central de ajuda e é sempre por ela que tu tem que começar. E aí eu estou te dizendo, cara, isso daqui, se tu lê a central de ajuda, tu já vai virar assim, 10% da população que investe no Facebook. Então assim, tu quer estar entre os 10% melhores? Lê a central de ajuda. E eu te garanto uma coisa, mesmo falando isso daqui, mesmo te dizendo que isso daqui fez toda, toda, toda a diferença no meu aprendizado, vai ter muita gente que não vai ler esse manual. Por quê? Porque a galera é preguiçosa, o negócio está escrito lá e vai ter gente que vai falar aqui na live, eu vou ler. E me manda aqui nos comentários, te compromete comigo, manda aí, eu vou ler o manual. E mesmo tu que está dizendo que vai ler o manual, cara, as chances de tu não ler são assim, gigantescas. Porque, velho, ele é chato, ele é denso, ele é cheio de tópicos, tu abre uma página, tem 35 lugares para tu clicar e entender o glossário, entender os termos. Então assim, é uma luta ler aquele manual. Mas é uma luta que quando vencida faz muita, muita diferença. Beleza. Então, estava lá eu maluco chegando aqui em Londrina, mente fresca, querendo aprender e aí o Maio falou, lê esse negócio aqui. Cara, sentei a bunda na cadeira, manual, manual, central de ajuda, central de ajuda. Cinco, seis dias eu tinha lido o manual. Aí eu li o manual, cheguei para o Maio, tá, e agora o que eu faço, cara? Qual que é o curso? Qual que é a imersão que eu vou fazer? E aí ele pegou e falou assim para mim, agora, lê de novo. Aí eu, cara, como assim, velho? Eu acabei de ler esse negócio, eu vou ler de novo. Tá, beleza. Só que aí dessa vez eu fui um pouco mais inteligente. A primeira vez eu li e eu senti que eu não tinha aprendido muito. Eu, tipo, aprendi algumas coisas que eu não sabia, só que eu senti que, sei lá, eu não estava com a manha de mexer na ferramenta ainda. Eu não era um cara bom de tráfego. Aí o que eu fiz? Eu peguei e aí eu comecei a ler o manual e aí enquanto eu ia lendo o manual pela segunda vez, eu ia clicando agora. Então eu ia lendo o manual e eu ia clicando. Eu ia lendo o manual, eu ia clicando, eu ia lendo o manual, eu ia clicando. E aí eu chego no meu segundo ponto do que que tu tem que fazer pra aprender tráfego. Tu tem que fuçar e clicar na ferramenta. E aí isso daqui nada mais é do que passar tempo com a ferramenta. Pedro, como assim passar tempo com a ferramenta? Cara, bota isso na tua cabeça, pelo amor de Deus. Tu não aprende Facebook lendo um blog sobre Facebook. Tu não vai aprender Facebook em outro lugar que não seja o Facebook. Velho, quer aprender Facebook? Tu começa pelo manual, tu lê a central de ajuda, a maioria de vocês não vai ler, eu tenho certeza. Eu desafio. Cara, quem lê esse negócio me manda uma mensagem no direct que a gente faz, sei lá, eu te dou alguma coisa, eu te dou um bônus, eu te dou minhas planilhas que eu uso aqui pra planilhar meus dados, mas eu duvido que alguém vai ler esse negócio. E aí se a primeira parte é só os fortes que passam, agora o cara tem que ser o verdadeiro guerreiro, entendeu? O true warrior é o cara que vai ler o manual pela segunda vez, só que enquanto ele vai ler o manual, agora ele vai clicar e ele vai fuçar na ferramenta e ele vai passar tempo com a ferramenta. E aí o passar tempo com a ferramenta, aqui eu faço um callback lá pro que eu falei antes, que é o quê? A parada do planilhamento. Por que que o planilhamento manual é importante? Por que que entrar na ferramenta e pegar os dados e colocar os dados com a mão mesmo, clicando, digitando, é importante? Porque, cara, o planilhamento manual ele vai garantir que todos os dias tu passe um tempo com a ferramenta. E quando tu não passa tempo com a ferramenta, quando tu não fuça e tu não clica, a ferramenta ela se torna desconfortável. Cara, eu garanto aqui, não tem ninguém, ninguém, tem 110 pessoas online agora, não tem ninguém nessa call que cria uma campanha mais rápida do que eu. Eu tenho certeza, mais rápido e tão bem feito quanto eu. Por quê? Porque eu já passei, nossa, porque eu já passei muito, muito, muito tempo, só um segundo, só um segundo, só um segundo, peraí que travou um negócio aqui. Voltou, 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 tudo certo agora. Beleza. Então, eu estava dizendo aqui que não tem ninguém que cria uma campanha mais rápida do que eu ou de maneira mais otimizada do que eu, porque eu já passei muito, muito, muito mais tempo com o Facebook. Eu já passei muito mais tempo clicando e fuçando na ferramenta e aí isso garante que eu fique confortável lá dentro. E aí, quando você está confortável dentro da ferramenta, o que acontece? Tu consegue analisar os dados de uma maneira melhor, tu consegue entender mais a ferramenta e tu consegue tirar mais informação daquilo lá. Então, assim, grande parte do porquê as pessoas não conseguem fazer tráfego é porque é um incômodo para elas entrar na ferramenta. Eu vou dar um exemplo para vocês que é o meu próprio exemplo. O Edwards, ele atualizou lá a ferramenta. Quem aqui usava o Edwards antigo, manda um... Eu usava, manda um Edwards antigo. Cara, o Edwards antigo era assim, infinitamente melhor que esse Edwards novo. E aí, o que aconteceu? Os caras atualizaram o Edwards novo e aí eu falei lá com o meu gerente, ô, fulano, cara, esse Edwards atualizou, eu posso seguir usando a versão antiga, como é que eu faço? Esse negócio, a versão antiga vai sumir? Aí ele falou assim, cara, a versão antiga não vai sumir, pode seguir usando a versão antiga. Só que o que aconteceu? Duas semanas atrás a versão antiga sumiu. E aí, cara, a ferramenta mudou. Agora é outra ferramenta, completamente diferente, os botões são diferentes. E aí, onde que eu me peguei? Em que situação eu me peguei? Eu me peguei na situação de, cara, procrastinando, de entrar lá no Edwards e analisar minhas campanhas, otimizar minhas campanhas, porque eu não estou confortável com a ferramenta, é ruim, eu não sei onde clicar. Tu clica num lugar e abre um outro menu que tu nem queria abrir, e aí o negócio começa a virar uma bagunça e tu começa a criar uma certa resistência. Só que aí, o que que eu fiz? Cara, quando o Edwards antigo sumiu, eu mergulhei no Edwards novo e eu fiquei lá, tipo assim, passava, passei uma tarde inteira só fuçando, clicando, entendendo como é que era. E aí, quando eu digo fuçar e clicar, é assim, cara, tem um linkzinho azul lá, clica e vê o que que ele faz. Sempre, 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 sempre tem um lugar que tu não clicou, um lugar pra ser clicado, pra tu entender melhor como é que funciona a ferramenta, sempre vai ter. Então, assim, leia a central de ajuda, o primeiro passo, e o segundo passo, fuça e clica nessa jossa, velho, fuça e clica nessa jossa sem dó, abre 35 abas, entende como é que funciona toda a ferramenta. Então, assim, pra vocês terem noção do grau de sabedoria da fuçação e da clicação, agora a minha internet, ela é mais ou menos boa, tá dando umas travadas aqui, né, a parada tá meio lenta. Mas, há um tempo atrás, a minha internet não era muito legal, não. Aí, o que que eu fazia? Cara, eu clicava no botão, e aí, sabe quando aquela aba ficar branca carregando? A aba ficava branca carregando? Antes da aba carregar, o meu mouse, ele já tava, tipo assim, posicionado no lugar certo que eu ia clicar, e aí, eu ia, eu ia ir pra próxima, tipo assim, não tinha carregado e meu mouse já tava no lugar que eu ia ter que clicar depois. Então, assim, eu já sabia a ferramenta de cor, o Facebook é a minha casa, o AdWords é a minha casa. Então, fuçar e clicar é sobre isso, é sobre fazer o Facebook a tua casa, é sobre fazer o Facebook, o AdWords, ser a tua casa, o lugar que tu passa tempo ali, e que não é um incômodo tu passar tempo lá, não é um incômodo tu passar tempo otimizando tuas campanhas. Cara, o que eu mais gosto de fazer é sentar e otimizar a campanha, entendeu? E pode me chamar de louco por causa disso, mas pra mim não tem nada melhor que um diazinho de chuva, um café e um monte de campanha pra otimizar, um monte de coisinha pra subir, porque é ali que eu me sinto confortável, com certeza, muito mais confortável do que eu me sinto aqui fazendo uma aula ao vivo pra mais de 100 pessoas, mas é isso daí, chega de, a gente tem que dar um chega nos mimimis e enfrentar os medos e ir pra cima. Então, cara, enfrenta os teus mimimis, enfrenta os teus mimimis no que diz respeito ao Facebook, enfrenta os teus mimimis no que diz respeito a todas as fontes de tráfego que tu tá procrastinando de entrar, vai lá, lê a central de ajuda, fuça e clica e vence essa parada, beleza? Porque tá pronto, é só tu aprender como é que usa, beleza? Então, ponto um, ponto dois são esses, agora ponto três, investir e escutar. E aí, por que eu botei esse escutar aqui? Porque, cara, a maioria das pessoas, eles só fazem aquele, investir é o quê? É a parte de geração de dados. Então, a maioria das pessoas só vai lá, coloca o dinheiro na ferramenta e não escuta o que a ferramenta tá te falando, o cara não aprende com aqueles dados, o cara não entende o que aquilo quer dizer pro negócio dele, o cara não aprende, porque como que o Facebook funciona? Ele é uma ferramenta que funciona com estímulo, tu coloca dinheiro e ele te devolve um monte de dado, tu coloca dinheiro e ele te devolve um monte de dado, e tu vai avançando, e tu vai avançando, e tu vai melhorando, melhorando. A parada é uma melhora contínua. Então, assim, eu costumo falar que o melhor cara de tráfego não é o cara que tem as melhores ideias, não é que o Pedro é um gênio e aí o Pedro é muito bom de tráfego, por isso que ele investe muitos milhões. Não, não é assim que funciona. O Pedro é simplesmente o cara que passa mais tempo com a ferramenta e que testa mais, que ele investe e escuta mais. Então, eu tô o tempo inteiro entendendo o que o meu investimento quer me dizer. E aí, é nesse momento aqui de escutar que é a parte que eu volto a falar que, cara, quando tu investe um dinheiro, quando tu vê um dinheiro sendo investido, esse dinheiro, ele vira teu. Então, assim, tu quer que o dinheiro seja teu? Comenta aí, manda pra mim aí no comentário. Eu quero que o dinheiro seja meu. Manda aí, cara, porque não tem, chega dessa parada de investir e deixar os dados lá e nunca mais olhar pra eles e não aprender com eles. Tu tá deixando o dinheiro na mesa. Não é um dinheiro que tu podia estar pegando, aprendendo e melhorando o jeito que tu faz tráfego. Tá? Então, aí, eu chego no meu último ponto, que é o quê? Cursos e imersões e agora um detalhezinho aqui que não era pra estar escrito, eu ia escrever isso lá no meu quadro branco, mas eu acabei perdendo no meio do processo. Então, assim, cursos e imersões e as lives do Pedro. Cara, isso daqui é a cereja do bolo. Se tu lê a bíblia da ferramenta, se tu fuçar e clicar, aqui, cara, tu já vira 10% da população que investe na internet. Se tu fuçar e clicar e ler a ferramenta pela segunda vez, tu vira 5% da galera que investe na internet. Se tu investir e escutar, tu vai virar, tipo assim, tu já tá no topo ali, tu é os 3% que mais manja sobre aquela ferramenta. E aí, cara, a cereja do bolo, o final, são os cursos e as imersões. E aí, cara, cursos, imersões, comunidades e as minhas lives, elas vão servir como um auxílio, elas vão te dar aqueles dois milímetros, é aquele detalhezinho que tu só vai aprender depois de investir muito. Então, assim, tem coisas que realmente tu só aprende no campo de batalha e tem coisas que vão mudar de tráfego pra tráfego, mas tem coisas que são padrão, vão funcionar sempre. E a maioria das coisas padrão, tu vai aprender aqui, na Bíblia da ferramenta, fuçando, clicando, investindo e escutando. Então, assim, tudo isso aí que eu tô falando pra vocês, geração, coleta e análise, a Bíblia da ferramenta, fuçar e clicar, investir e escutar, e todo esse modelo de aprendizado, eu tô meio que compilando isso numa coisa que eu chamo de filosofia sobral de fazer tráfego. E o que é essa filosofia sobral de fazer tráfego? A filosofia sobral de fazer tráfego é um jeito de olhar pro tráfego diferente do que a maioria das pessoas tá acostumada, diferente do que essa galera do marketing digital acha que é tráfego, que a galera tem um misconcept, a galera perde o conceito do que é tráfego e de como fazer tráfego achando que o tráfego é um esquema secreto, é uma coisa que poucas pessoas sabem fazer, só os caras que são muito inteligentes, analíticos, que manjam muito de Excel sabem fazer, cara, isso é um puta de um bullshit, entendeu? Não é assim que funciona. Pra vocês terem noção, eu não sabia nem transformar o CSV do Excel em XSM, sei lá, eu nem sei qual é a sigla do Excel lá, pra ter noção. Eu não sabia, eu sou o cara que jogou no Google como transformar o Excel de CSV para XM não sei o que, não sei o que. Porque, cara, tu não tem que ser esse expert assim de o cara mais analítico do mundo. Não, velho, tu só tem que botar um pouco em esforço, lê a porra da central de ajuda, fuça e clica nesse negócio, investe teu dinheiro e entende o que aqueles dados querem te dizer e aí talvez tu faz um curso uma imersão, mas tu nem vai precisar de curso de imersão. Por quê? Porque, velho, toda semana agora tem live, toda semana tem live aqui no Facebook comigo. Terça-feira, sete horas da noite, vai ter live comigo. Essa aqui é a primeira. Por isso que tá rolando um pouco do nervosismo, umas gaguejadas, mas, cara, é isso aí, entendeu? Eu tô enfrentando essa parada e eu tô muito, muito feliz que vocês estão aqui comigo, velho. Tipo assim, sensacional. Eu juro que eu não tava esperando cento e poucas pessoas aqui online, mas é o que tem, velho. Nós vamos encarar e eu quero que vocês estejam presentes comigo nessa jornada. Ah, Pedro, e quanto que vai custar a próxima live? Não vai custar nada, velho. Eu vou dar tudo de graça, eu vou entregar aqui de graça o que todo mundo cobra pra falar de tráfego. Eu investi já mais de 30, 40 milhões aí de verba em campanhas e aprendi muito com essas campanhas e, cara, eu tô com uma sede de compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu tô com uma sede de mudar esse tráfego que todo mundo pensa, mudar o jeito que as pessoas olham o tráfego. Por isso que eu falei lá no meu stories, quem viu aí no meu stories que eu falei que tem o tráfego no Brasil antes das minhas lives e tem o tráfego no Brasil depois das minhas lives? Cara, é real. Se tu tiver comigo nesse movimento, se tu tiver aqui comigo toda terça-feira, sete horas da noite, cara, tu vai ser transformado. É impossível que teu negócio não seja transformado e é o que eu falei e ele vai ser transformado porque eu sou o cara que, um, já investiu muito mais do que tu investiu com certeza e eu não conheço ninguém que investiu mais do que eu investi. Dois, eu passo muito mais tempo na ferramenta do que todo mundo e eu tenho muito mais disciplina do que todo mundo pra aprender e cumprir meus prazos de teste e três, cara, eu sou um puta de um professor. Eu tô muito nervoso aqui. Agora já passou um pouco, eu já tô me sentindo mais em casa, eu admito. Mas assim, eu sou um puta de um professor, velho, eu ensino tráfego todos os dias, todos os dias eu tenho consultoria, todos os dias eu tô passando meus conhecimentos, todos os dias eu tô testando aquilo que eu faço, não só na conta do Mairo, não dá certo só porque é a conta do Mairo, não, cara, dá certo em tudo que é nicho. Eu faço negócio pra e-commerce, eu faço negócio pra, sei lá, cara que vende tinta pra cabelo, pra coaching. Agora eu tô fazendo, sei lá, conta do Jerônimo Temel, já trabalhei na conta da Priscila Saboia do Método Reorganize, já ajudei a Gislaine no negócio de oratória. Então assim, cara, os mais, os mais variados nichos e eu tô sempre colocando em teste aquilo que eu faço. Então eu, eu sou o cara do tráfego, velho, eu sou o cara que tá no campo de batalha, eu sou o cara que tá ali todos os dias e eu nunca vou deixar de ser o cara do tráfego. Eu posso até no futuro ser um cara que fez um infoproduto, mas eu nunca vou deixar de ser o cara que tá ali todos os dias, o cara que tá fazendo campanha, o cara que tá otimizando campanha, porque é lá, é fuçando e clicando, passando o tempo com a ferramenta que tu realmente aprende essa jossa, que tu realmente te transforma num cara melhor de tráfego, que tu realmente consegue ser um melhor gestor da parada toda, beleza? Então, cara, quero puxar agora tudo isso aí que eu falei, vou abrir meu slide aqui, que não era pra ser um slide, era pra ser a cola, que é a filosofia sobral de tráfego. E aí, cara, a filosofia sobral de tráfego, eu quero que vocês saiam daqui dizendo assim, cara, eu entendi a filosofia sobral de tráfego e eu aplico a filosofia sobral de tráfego. E tá, Pedro, tá falando, 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 o que é essa filosofia sobral de tráfego? Filosofia sobral de tráfego já tem muito do que eu falei pra vocês aqui. A primeira parte da filosofia, ela é a bíblia da ferramenta. Cara, se tu não tem a moral de ler a central de ajuda, tu não tem a moral de ser um cara bom do tráfego. É simples assim. Tu tem que ter a moral pra ler esse negócio, tu tem que ter a moral pra sentar a bunda na cadeira e ter a disciplina e o hard work de ler esse negócio. Se tu não conseguir, véi, desiste. Não é pra ti, não é pra ti. Então, assim, se tu realmente quer, se tu tá buscando essa parada, véi, senta a bunda na cadeira, lê a bíblia da ferramenta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que eu já falei 35 milhões de vezes e vocês vão me ver aqui toda terça-feira às sete horas falando. Fuça e clica, fuça e clica, fuça e clica. Beleza? Então, cara, quem vai fuçar e vai clicar na ferramenta, manda pra mim aqui um fuça e clica. Por favor, manda aí no comentário. Vou fuçar e vou clicar. Tô esperando, vou analisar os comentários aqui daqui a pouco porque tem um mini delay. Beleza? Terceiro ponto. A mudança é um estado constante. Acostume-se com ela. Cara, se acostuma com a mudança. O Facebook muda todo dia. E no grupo do Facebook? E no grupo do WhatsApp que tu tem dos carinhas do tráfego, dos carinhas do marketing digital? E falar assim, cara, o meu CPA aumentou, o meu custo de lead tá mais caro, o que que aconteceu? Será que é o carnaval? Será que é a Copa do Mundo? Será que é as eleições? Cara, o negócio vai mudar todo dia, velho. Aceita. Aceita a realidade de que o negócio vai mudar todo dia que as coisas vão ficar mais fáceis. Tem uma frase que diz o seguinte, até esqueci a frase, escrevi na minha parede, velho, eu vou colar da minha parede aqui. A frase é a seguinte, humanos odeiam mudança. Essa é a oportunidade. Cara, ninguém gosta de mudança. Todo mundo detesta quando alguma coisa muda. Pensa, sei lá, na tua casa aí. Tu tem um lugar que tu sempre guarda as tuas camisetas. Aí vai lá tua esposa ou teu marido e troca tuas camisetas ou troca tuas camisetas de lugar. Cara, tu vai ficar puto. Por quê? Porque mudou, te deixou desconfortável. Toda mudança causa desconforto. E, velho, o Facebook sempre muda. O AdWords sempre muda. As ferramentas se atualizam e os resultados estão sempre mudando porque a ferramenta é orgânica. A ferramenta está sempre em constante adaptação porque os públicos estão mudando, os anúncios estão mudando. Então, assim, aceita que dói menos, Ismael. Aceita que dói menos, entra para a seita e aceita que vai ter mudança e, cara, é o que há, entendeu? O resultado vai para cima e vai para baixo e ficar reclamando no grupinho de Facebook que, ah, meu resultado mudou, o meu lead ficou mais caro, o meu lead ficou mais barato. Cara, isso é a mesma coisa que no noticiário todo dia alguém fala assim, ó, olá, tudo bom? Hoje o sol nasceu. Ah, hoje o sol se pôs. Cara, vai mudar, vai mudar. Aceita isso e se tu for a pessoa que aceitou a mudança, tu vai estar na frente de todo mundo. Então, quando a galera está fazendo o Aue, ah, o algoritmo mudou, o algoritmo mudou, cara, comemora. Manda aí, eu vou comemorar que o algoritmo mudou. Manda nos comentários para mim que tu vai comemorar que o algoritmo mudou. Porque, cara, se o algoritmo mudou, enquanto a sardinhagem vai estar todo mundo lá nos grupinhos de Facebook de marketing digital, ah, o algoritmo do Facebook mudou, o algoritmo do Facebook mudou, cara, tu vai estar comemorando. Pô, que bom que o algoritmo que o Facebook mudou. Porque enquanto está todo mundo reclamando que esse algoritmo mudou, eu vou aproveitar a mudança dele e eu vou usar o que o Pedro me ensinou para ser o meu leverage, para ser o que vai me impulsionar lá para frente. Porque eu vou estar o tempo todo em contato com a ferramenta, o tempo todo fuçando, o tempo todo clicando, o tempo todo aprendendo e aí tu vai estar sempre na frente de todo mundo que está lá atrás, que é o cara que quer saber qual que é a última modinha do marketing digital. Beleza? Número quatro, então agora, investir e escutar. Cara, investir e escutar. Eu falei disso aqui já 35 milhões de vezes e vou falar mais 35 milhões de vezes, que é o seguinte, cara, coloca o dinheiro lá e aprende com esse negócio, velho. Não deixa, não bota o dado lá e não olha para a campanha, entendeu? Olha para a campanha e realmente pensa assim, cara, o que tu tem para me dizer? E eu juro, pode me chamar de louco. Manda aí o Pedro, você é louco. Velho, eu olho para a campanha e eu digo, cara, o que tu tem para me dizer? E aí eu fico ali e eu fico encarando ela e eu analiso e tiro aquela informação e aprendo com ela. É nesse momento que o dinheiro se torna teu, beleza? Número 5, somente os testes dirão a verdade. Cara, o que mais tem no marketing digital é achismo, é gente dizendo, eu acho isso, eu acho aquilo, e cara, só testando que tu vai saber. Exemplo muito bom disso. Eu estava escutando um podcast do Gary V e aí ele falou assim, ah, porque tem os caras que são os headline readers. Headline reader é tipo o leitor de headline. E o leitor de headline ele é o cara que tipo, lê a manchete de alguma coisa e aí ele sai defendendo essa opinião como se ela fosse a coisa mais verídica do universo. Então é aquele teu amigo que discute de política contigo, mas ele não manja nada. Eu sou zero esquerda com política, mas tem os carinhas que eles só leem headline e ele só sai na argumentação da headline. É só argumentação da headline e argumentação da headline. E aí o que acontece? Tu acabou de virar um headline reader porque tu nunca testou aquele negócio, tu nunca colocou aquilo à prova e tu sai pregando aquilo como se fosse verdade. Aí cara, eu estava escutando o podcast do Gary e aí ele falou essa parada dos headline readers e velho, eu fiquei me achando. Eu fiquei assim, cara, eu não sou um headline reader. Esses caras são todos uns headline readers, ficam olhando as headlines aí de tráfego, de marketing digital e saem espalhando como se isso aí fosse verdade. E aí eu fiquei com isso aí na cabeça e aí ele completou o raciocínio dele. Ele falou assim, não, mas pior que o headline reader é aquele cara que escutou um amigo falar que alguma coisa não dá certo e ele nem testou. E aí cara, uma semana antes, um amigo meu de tráfego aí também, eu tinha perguntado pra ele, cara, o que é esse canvas? Que é o canvas lá do Facebook. Pra quem não sabe, leia a central de ajuda que está lá. O que é esse canvas? Aí ele falou pra mim, ah, velho, esse canvas nem funciona. E aí, quando o Gary falou no podcast, ah, porque pior que o headline reader, o cara que lê a manchete é o cara que escutou alguém falar que alguma coisa não deu certo e nem testou. Aí eu, caralho, velho, eu sou um headline reader, eu não testei o canvas porque me falaram que não dava certo. E aí, cara, eu não testei o canvas, naquela hora me deu uma dor no coração de, velho, eu sou muito headline reader, eu sou o pior dos headline readers, não, eu vou pra casa agora e vou testar o canvas. Eu juro, velho, eu tava na rua, eu fui pra casa, conheço o objetivo, vou chegar em casa e vou testar o canvas, vou chegar em casa e vou testar o canvas. Eu nem sabia o que era o canvas, velho. Aí, o que eu fiz? Abri lá a bíblia da ferramenta, li lá o negócio do canvas, entendi o que era o canvas, testei o canvas. O que aconteceu? Tu acha que deu certo ou tu acha que não deu certo? Comenta aí pra mim se tu acha que deu certo ou se tu acha que não deu certo que daqui a pouco eu vejo. Moral da história. Cara, o canvas funcionou demais, 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 demais. Fazia tempo que eu não fazia uma mudança nas minhas campanhas que melhoravam tanto o meu resultado quanto a implementação do canvas. Ah, quer dizer que o canvas vai funcionar pra ti? Não, é óbvio que não quer dizer que o canvas vai funcionar pra ti. Porque cada tráfego é um tráfego, cada conta é uma conta. Mas, cara, tu tem que testar e só testando tu vai saber a verdade. Não é porque o fulano falou, o ciclano falou. Então, assim, eu costumo falar que o melhor público é aquele que tu testou e deu mais resultado. O melhor anúncio é aquele que tu testou e deu mais resultado. E não é um anúncio que tu vai lá e abre a página do Mairo porque agora dá pra ver os anúncios das pessoas. Aí tu abre a página do Mairo porque tu vai ver o anúncio do Mairo e aí agora é isso aí que vai fazer diferença no teu tráfego. Cara, não é um modelo de anúncio que vai fazer diferença no teu tráfego. O que vai fazer diferença no teu tráfego é te testar essa parada constantemente e validar os teus testes, aprender com eles, colocar o dinheiro lá e escutar o que os resultados têm pra te dizer. Beleza? Então, número cinco, somente os testes vão dizer a verdade. Não acredita no que eu falar. Se eu falar pra ti que o público tal é o público que mais funciona, cara, duvida, testa, depois que tu testar tu descobre se ele é o melhor ou se ele não é o melhor. Beleza? Número seis, nunca automatize. Velho, não vem comentar aqui nessa parada, no Q&A, tá proibido de perguntar sobre o AdExpress. Cara, não me pergunta sobre o AdExpress. O AdExpress, não funciona. Por quê? Porque o AdExpress é uma automatização. é muito melhor fazer na mão. O AdExpress é o cara preguiçoso que acha que ele vai clicar três botões e ele vai fazer uma campanha tão bem feita quanto o Pedro. E aí, cara, eu vou contar um segredo pra vocês. O cara que faz a campanha no AdExpress, faz a campanha, ele acha que ele faz a campanha rápido, mas é porque ele nunca me viu criando campanha. Porque, velho, eu juro, eu passei tanto tempo com a ferramenta que eu sou ninja na parada, entendeu? Eu sei exatamente onde que tu clica, eu sei o caminho mais curto pra tu criar uma campanha, eu manjo de todo o processo e pode botar o carinha pra fazer campanha no AdExpress e me bota pra fazer campanha na mão. Eu, velho, eu aposto que tu quiser que eu vou ter muito, muito mais resultado do que o carinha que fez a campanha no AdExpress. Então, assim, automatização, planilhamento automático, velho, esquece essa parada, entendeu? Deixa de ser preguiçoso e faz o negócio direito. Se teu tráfego não tá dando certo, é porque tu tem que fazer alguma coisa diferente do que tu tá fazendo. Ah, Pedro, mas agora tu vai me dizer que fazer o planilhamento na mão vai me dar mais ROI. Vai me dizer que fazer o planilhamento na mão vai me dar mais resultados. Cara, diretamente não, mas indiretamente com certeza. Por quê? Porque tu vai conseguir analisar melhor os teus dados, tu vai passar mais tempo com a ferramenta e dessa forma tu otimiza melhor e se tu otimiza melhor tu vai ter mais resultados. Cara, é assim que funciona, é assim que funciona. Beleza? Número oito, esse daqui, cara, eu vou mandar aqui um negrito nele e vou mandar até um vermelho. Cara, não existe esquema secreto. se alguém chegou aqui nessa live hoje achando que o Pedro ia ensinar o esquema secreto do marketing digital, os segredos das campanhas dele, a headline que ele usa que sempre converte, ah não, é um objetivo de campanha que tá escondido no Facebook. Cara, pelo amor de Deus, isso não existe, velho, não existe. O que existe é consistência de geração, coleta e análise de dados. É isso daí, velho, tráfego é isso. Lá no começo eu sei que ficou um pouco confuso, mas é basicamente isso. Tu vai gerar os dados, tu vai coletar, tu vai analisar, e aí tu vai otimizar e tu vai voltar pro começo e tu vai fazer isso sempre e tu vai entender quais são os teus melhores resultados, tu vai ler a bíblia da ferramenta e é assim que teu tráfego vai ficar bom. Não é com um esquema secreto, uma tática suprema. Claro, eu posso, eu vou vir, não é nem eu posso, eu vou vir aqui nas próximas lives e vou ensinar pra vocês boas práticas, eu vou ensinar pra vocês como apertar os botões, quais botões eu aperto e coisas que eu sei que funcionam melhor e coisas que eu acho que funcionam melhor, porque eu não tenho certeza que vai funcionar bem pra todo mundo, porque eu já vi coisas funcionarem numa conta que não funcionam pra outra, mas eu com certeza vou dar um guideline do que que eu acho que vocês devem fazer, qual que eu passo, o que que vale a pena testar primeiro, mas assim, esquece essa parada do esquema secreto, não tem isso de, ah, se eu subir minhas campanhas às 23h47, o meu resultado vai ficar melhor. Cara, da onde que vocês tiraram isso? Outra coisa que todo mundo, que eu comecei a escutar agora por aí, ah não, porque tu tem que criar múltiplas contas, cara, múltiplas contas, sério, eu não sei de onde que as pessoas tiraram essa ideia, velho, que tu tem que ter 35 contas de Facebook, daí tu vai fazer a mesma campanha nas 35, e uma vai funcionar melhor, cara, o Mairo falou uma frase genial outro dia pra mim, velho, bota 10 pessoas pra correr uma corrida, uma delas vai ter que chegar em primeiro, fazer 35 contas de Facebook, rodar a mesma campanha nas 35, é óbvio que uma vai funcionar melhor, porque alguém tem que ganhar a corrida, mas cara, esse não é o melhor caminho, e agora pergunta como que eu sei que esse não é o melhor caminho, porque a porra da central de ajuda me falou que não é o melhor caminho, a central de ajuda é o guideline que diz como que tu deve criar tuas campanhas, eu sigo o guideline e minhas campanhas funcionam melhor do que os caras que estão constantemente tentando achar uma coisa secreta, um esquema secreto porque a galera não consegue acreditar no óbvio, e às vezes o óbvio é o que mais funciona, na maioria das vezes, quando se trata de tráfego, o óbvio é o que mais funciona, beleza? Então não existe esquema secreto. Número 7, se importe. Cara, pode parecer bullshit, não sei o que, mas cara, esse daqui é o ponto, é o ponto que é o grande diferencial de um cara bom de tráfego para uma conta e um cara ruim de tráfego para essa conta, que é o que? Tu, pessoa de tráfego, tem que ser a pessoa que mais se importa com aqueles resultados. Cara, o Mairo, ele não sabe quanto que está o preço do lead dele ontem, eu sei, por quê? Porque esse é o meu trabalho, o meu trabalho é ser o cara que se importa com as campanhas, é ser o cara que está de olho todos os dias nos dados, é ser o cara que está mais preocupado com aquilo, se o lead está caro, eu não vou dormir, entendeu? Quer dizer, eu durmo, mas eu durmo preocupado pensando, cara, o que eu vou fazer para esse negócio melhorar, o que eu vou fazer para esse negócio melhorar? Então assim, ser a pessoa que mais se importa é com certeza uma das maiores qualidades do cara do tráfego, então tem que ser a pessoa que está constantemente lá analisando os dados, se importando, querendo que aquele resultado melhore e melhore, e melhore, e melhore, beleza? Ponto número oito, teste, ponto número nove, teste mais, e ponto número dez, teste um pouco, mais um pouco. Cara, testar é a chave de tudo, entendeu? Vocês vão me escutar, tipo, chato, 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 chato falando aqui sobre testar, tem muita resposta que eu sei que vocês vão querer uma resposta certa, ah, como é que faz não sei o que? Eu vou te dizer, cara, tem que testar, ah, Pedro, qual que é o melhor público? Esse lookalike aqui ou lookalike tal? Cara, tem que testar, qual que é o melhor anúncio? Esse anúncio do Canvas ou anúncio de imagem ou anúncio de vídeo? Cara, tem que testar, testar é a base do tráfego, é através do teste que a gente vai estar constantemente aprendendo sobre a ferramenta, aquilo que a gente quer validar. E aí, como eu falei, a ferramenta, ela muda o tempo inteiro. Então, assim, se tu testar e parar de testar, cara, a ferramenta vai mudar e tu vai ser a pessoa que vai ficar para trás. Tu tem que ser a pessoa que tem a mentalidade do teste constante. Então, quando o ponto 8 é teste, o ponto 9 é teste mais e o ponto 10 é teste mais um pouco, cara, é realmente para tu seguir testando sem parar. Eu tenho um modo de teste constante nas minhas campanhas. Eu nunca não estou testando alguma coisa. Então, assim, a todo momento eu estou validando aquelas minhas informações. A todo momento eu estou validando os meus anúncios, os meus públicos. Por quê? Porque a ferramenta mudou. Cara, eu estou ali, estimulando. É o que eu falei. O Facebook é uma ferramenta de estímulo. E o AdWords, qualquer ferramenta de tráfego é uma ferramenta de estímulo. Tu vai colocar o dinheiro e ela vai te devolver a informação. Tu vai colocar o dinheiro e ela vai te devolver a informação. E aí, se tu parou de colocar o dinheiro e ela parou de te devolver a informação, depois, volta depois de um mês. E, cara, isso daqui é o que eu mais escuto. Ah, o meu útil, eu fiz um lançamento. Estou investindo no Facebook, aí parei de investir. Um mês depois eu voltei. Nossa, cara, o que aconteceu? Eu estou fazendo alguma coisa de errado, as minhas campanhas não estão mais funcionando, o que foi? E aí, cara, a pessoa fica remoendo aquilo lá, tentando achar um motivo e, cara, a ferramenta simplesmente mudou e ele não estava lá presente no momento da mudança. Ele foi o carinha que deixou de testar, que deixou de colocar dinheiro. Enquanto isso, o Pedro estava lá. Cinco reais por dia, três reais por dia, colocando dinheiro testando, colocando dinheiro testando, descobrindo que tal público parou de funcionar, descobrindo que o público Y começou a funcionar, descobrindo que o anúncio XYZ não está mais funcionando, mas agora o Canvas está funcionando. Então, assim, estar constantemente testando é a maneira de ficar à frente de todo mundo. E aí, quando eu digo testando, aí, cara, tem a ver com... está tudo englobado aqui, entendeu? Essas coisas, elas estão amarradas, não tem nada solto. está constantemente testando, tem a ver com está investindo e está escutando e está entendendo os seus dados. Beleza? Então, minha gente, essa é a filosofia sobral de tráfego. Eu sei que eu falei, 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 falei. Eu espero muito que depois dessa falação toda você tenha absorvido alguma coisa, algum conhecimento do que você tem que fazer para aprender tráfego. Eu acredito que para 99,9% de vocês aí, e eu digo 99,9% e não 100%, porque eu sei de duas pessoas que estão nessa live aqui que já leram a central de ajuda. Eu acho que o primeiro passo para vocês é realmente começar lendo a central de ajuda. Esse é o passo mais importante no começo da tua jornada. Eu acho que ele é tipo assim, é a prova de fogo, sabe? Tu tem que ter a disciplina para sentar e fazer aquilo lá. E, cara, eu digo para vocês, é muito difícil de alguém ser muito melhor no tráfego do que eu, porque eu sou uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço e eu tenho muita disciplina de fazer tudo isso daqui. Eu estou constantemente lendo a central de ajuda, eu estou constantemente consultando lá a bíblia da ferramenta, eu estou constantemente fuçando e clicando, investindo, testando, aprendendo. Então, assim, eu quero muito trazer para vocês esse meu jeito de enxergar as campanhas, que é uma parada simples, entendeu? Claro, tem a parte de apertar os botões, tem a parte de se acostumar com a ferramenta? Tem, claro que tem, claro que tem isso. Só que isso daí a gente vai pegar com o tempo, isso aí vocês vão pegar fuçando e clicando, no tempo de vocês aí no Facebook, vocês vão pegar uma mãe ou outra aqui nas minhas lives de terça-feira. Então, assim, esse negócio ele vai evoluindo normalmente, no começo ele é um pouquinho mais doloroso, mas, cara, eu garanto para vocês que não é tão difícil assim, entendeu? Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que não sabem fazer tráfego, porque tráfego para mim é uma coisa tipo um mais um igual a dois, entendeu? Então, assim, quero muito trazer isso para vocês, falei de um assunto super básico aqui, mas que na real não é nada básico, ele tem muito a ver com toda a nossa estratégia de fazer tráfego, eu espero que vocês tenham tirado um valor imenso, imenso disso daqui que eu falei, e, cara, eu garanto, é só o começo, essa foi a minha primeira live, live piloto aí e vão ter muitas outras pela frente, vou encerrar o conteúdo por aqui e vamos abrir para a parte mais divertida do negócio, vamos para o Q&A e Q&A, cara, pode perguntar a tua dúvida mais ridícula, dúvida ridícula é só aquela que fica e que tu não faz, vamos para as dúvidas e pode fazer dúvida complexa, dúvida fácil, manda para mim que eu estou pronto para responder vocês aí da melhor maneira possível. então já estou aguardando, deve ter um mini delay aqui, então até começarem a chegar as mensagens de dúvida, eu vou dando uma olhadinha aqui o que a galera está comentando, deixa eu ver... vamos lá, minha gente, mandem as perguntas aqui, estou catando perguntas aqui, mas se alguém já tiver, manda para mim. Jandira Pinheiro, minha dúvida é, sou um zero à esquerda, não sei nada, novata de tudo, o que estudar? Cara, eu tenho mesmo que responder isso daqui, alguém responde aí para mim, por favor, alguém responde para mim o que a Jandira tem que estudar se ela não sabe nada. Manda para mim no chat o que a Jandira tem que estudar. Manda aí. Manda aí para mim, por favor, responde para mim. Como gerar anúncios de conteúdo puro? Cara, como gerar anúncios de conteúdo puro? O primeiro passo é fazer o conteúdo puro. Não faz o conteúdo com aquela cabeça de alguém que vai vender, estou fazendo esse conteúdo para vender. Esse é o primeiro passo. Então, assim, é o mindset com o qual tu vai gerar o conteúdo. Então, bota o teu mindset de, cara, vou fazer um conteúdo foda para caralho que vai gerar valor para a minha audiência. Qual pode ser o formato desse conteúdo? Cara, é o formato que tu te sente mais confortável de fazer. E aí a gente vai para a parte óbvia do Facebook. Vamos lá. Pergunta do Pedro. Tu quer fazer as pessoas, o teu conteúdo é um vídeo, o teu melhor estilo de conteúdo é quando tu faz um vídeo. Tu quer fazer uma campanha para as pessoas verem o teu vídeo? Qual o objetivo tu vai usar? Opção número A, conversões. Opção número B, instalações no aplicativo. Opção número C, visualizações de vídeo. responde para mim nos comentários se tu quer que as pessoas vejam os teus vídeos, qual dessas três opções tu selecionaria? Conversões, instalação do aplicativo ou visualização de vídeo? Manda aí para mim, A, B ou C. Vamos lá, vamos lá, mais perguntas. Pedro, qual valor vale para testar anúncios? Por exemplo, cinco reais ou é pouco? Cara, isso depende da verba que tu tem, entendeu? Eu iria dizer que quanto mais melhor, porque tu está validando melhor o teu teste. Então, assim, tem uma quantidade mínima de informação que o Facebook tem que ter para o teu teste ser válido. Mas, cara, testar com cinco é muito melhor do que não testar com nada. Então, assim, se tu só tem cinco reais, cara, testa com cinco reais que aquela informação muito provavelmente ela não vai ser a mais verídica do universo, mas ela é melhor do que a informação que tu tirou da tua cabeça de, ah, eu acho que esse anúncio é melhor. Então, é melhor testar com cinco reais do que tirar a informação da tua cabeça. Só que se tu tiver mais para testar, testa com mais. Se eu fosse dar um valor mínimo, normalmente eu falo, cara, no mínimo cinco reais no conjunto de anúncio por dia, tá? Menos do que isso, eu acho que é muito pouco dado. Então, assim, ah, eu não tenho, eu só tenho três reais por dia. Cara, então deixa de anunciar um dia, no outro dia tu vai ter seis e aí tu começa, beleza? Coisa que você testou e não funcionou. Você volta a testar várias vezes depois de algum tempo? Cara, sim, eu volto a testar as coisas depois de algum tempo, principalmente anúncio, tá? Mas, assim, quando o negócio funciona muito mal, daí geralmente eu ignoro porque é aquele negócio, não tem como testar tudo ao mesmo tempo, né? Dá para fazer infinitos anúncios, infinitas headlines, infinitas imagens. Então, a gente tem que escolher aquilo que a gente vai testar. Mas, sim, eu retesto as coisas do passado, só que eu seleciono as coisas que eu sei que tiveram um resultado minimamente bom para retestar elas no futuro. Mas eu prefiro estar testando coisas novas. A chance de uma coisa nova funcionar muito bem é muito maior do que uma coisa que tu antiga, que tu já testou e que já foi mais ou menos funcionar muito bem, entendeu? Então, eu prefiro focar em coisas novas, só que, sei lá, se a minha designer não conseguiu me mandar as imagens que eu precisava para testar. Aí, cara, o que eu faço? Eu pego os anúncios antigos e retesto, porque eu estou sempre testando constantemente nesse processo. Beleza? Vamos lá. Ó, a galera respondendo aqui para a Jandira o que ela tem que ler. Central de ajuda, minha gente. Central de ajuda. Quais métricas que analisa no planilhamento? Cara, a métrica que analisa no planilhamento depende do que que tu está buscando. Se tu está buscando visualização de vídeo, cara, isso que eu não consigo entender. A galera complica o tráfego e não tem mistério, velho. Se tu está buscando visualização de vídeo, qual métrica que tu analisa? Visualização de vídeo. Se tu está buscando conversão, qual métrica que tu analisa? Conversão. Claro, os seus respectivos custos, né? Então, assim, tu quer conversão. Então, o que eu analiso? Conversão, valor gasto e custo por conversão. As outras métricas, elas são auxiliares, mas elas não são as métricas que mais vão fazer diferença na tua análise. Tem que analisar aquilo que tu está em busca. Então, a resposta é essa. Qual métrica que eu planilho? Aquilo que eu estou buscando. Se eu estou querendo visualização de 75, planilho é a visualização de 75 e o custo pela visualização de 75. Estou buscando conversão? Planilho é a conversão e o custo pela conversão. Beleza? Central de ajuda. Isso daí. Estuda a bíblia da ferramenta. Tiveram perguntas lá no começo. Ah, cara, vai ser difícil de voltar, mas eu volto. Você poderia compartilhar as nomenclaturas utilizadas no meio? Não entendi tua pergunta, Gabriel. Refaz ela aí que a parada ficou confusa. Como faço para não ter sobreposições de público em uma campanha? Beleza, beleza. Boa pergunta, boa pergunta. Eu vou ver se o meu texto está funcionando aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, voltou a funcionar o quadro branco. O quadro branco, velho. Agora voltamos ao modo quadro branco. Deixa eu abrir aqui para baixo. Vamos zerar a parada. Tá, vamos lá, minha gente. Aqui, essa daqui vai ser, eu vou responder essa daqui e mais duas. Beleza? Vou responder mais duas e essa daqui e mais duas porque essa daqui é complexa. Então aqui, vem comigo. Vem comigo. Fecha, eu estou te vendo na aba do lado. Fecha a aba do lado e vem comigo aqui que essa parada vai te ajudar. Isso daqui fala muito sobre geração de campanhas. Se tu fizer isso aqui que eu vou ensinar agora, tuas campanhas já vão ficar melhores. Então assim, o teu dinheiro está na mesa aqui agora. Quer agarrar o dinheiro? Presta atenção. Vamos lá. Quem está comigo manda um tô aqui. Manda um tô aqui que eu vou olhar. Manda um tô aqui, manda um tô aqui. Vamos nessa. Cara, é sobreposição de públicos. Deve ter gente agora que está assim, como assim, velho? Sobreposição de públicos? Não estou entendendo o que é isso daí. Vamos dizer que a gente está anunciando para um público lá. Espera aí. O text está de sacanagem comigo. Eu estou tentando digitar aqui no text e ele não está deixando. Nós vamos voltar para o PowerPoint. Vamos voltar para o PowerPoint. O PowerPoint vai nos salvar. O PowerPoint é o poder, velho. O Mairo falou para eu usar o text que ele usa o text, mas o meu computador não consegue aguentar o text. Então eu vou fazer no PowerPoint. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, criar um novo slide aqui. não, 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 não. Novo slide. Vai, eu tinha até o slide das perguntas dele. Eu não usei ele. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí. Fiquem comigo, fiquem comigo. 109 pessoas online. Fiquem comigo que o negócio vai ser bom agora. Espera aí que eu vou duplicar esse slide aqui. Aqui é quem sabe fazer ao vivo, né, velho? Que eu não sou bom no PowerPoint. Eu sou bom no gerenciador de anúncios. Me coloca no gerenciador de anúncios que vocês iam ver a ninjice rolando aqui. Mas agora aqui no text, no PowerPoint, velho, pensa numa pessoa ruim, velho. Pensa numa pessoa ruim. Então tá. A filosofia sobral de fazer tráfego. Vamos mudar. Vamos mudar o título aqui. Sobreposição... Opa! Só em posição não. Sobreposição... De públicos. Cara, tá muito travado isso daqui. Fazer essa transmissão ao vivo aqui, velho, consome a vida do meu computador. De públicos. Públicos. Meu Deus, meu Deus. Tá muito travado. Mas vai dar, vai dar, vai dar. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui que vai valer, velho. Se sair agora da live, vai perder dinheiro, tá? Se sair, vai perder dinheiro. Fica comigo. Agora sim! Vitória, vitória. Vamos lá. Vamos dizer que a gente tá anunciando pra dois públicos lá no Facebook. Estamos anunciando pra um público A e a gente tá anunciando pra um público B, tá? Eu já digitei B aqui, mas a parada não apareceu ainda. Vamos lá. Público B, por favor. Apareça, público B. Tá, velho. Tá muito lento. Não, não. Vai dar, vai dar, vai dar. Acreditamos, acreditamos. Deixa eu ver o que a galera tá comentando aqui. Luca Like é melhor que interesse. Essa pergunta é muito boa. Luca Like dá certo. Tô aqui, tô aqui. A galera tá aqui. Fica comigo, fica comigo. Fica comigo que essa daqui é... Três últimas perguntas. Essa daqui vai ser muito boa. Tá, por favor, velho. Me coopera comigo. Agora foi, agora foi, agora foi. Agora nós vamos. Público A. Beleza? Tá. Nós vamos anunciar pra dois públicos. Vamos anunciar pra um público A. E vamos anunciar pra um público B. Beleza? O que que acontece? Esses públicos, eles vão estar cada um num conjunto de anúncios. Ah, Pedro, eu não sei o que que é um conjunto de anúncios. Tá, é que essa pergunta é um pouquinho mais complexa. Pra tu conseguir entender isso daqui, o ideal era que tu já tivesse lido a central de ajuda. Não vou te culpar por isso. Mas, velho, na próxima live, tu pelo menos tem que estar na metade daquela joça. Pra gente conseguir alinhar a nossa informação aqui e tu conseguir estudar a informação do Pedro. Beleza? Então, vamos lá. Tenho dois conjuntos de anúncio. Tô com um público A num conjunto de anúncio e um público B num outro conjunto de anúncio. O público A, o conjunto de anúncio A e o conjunto de anúncio B, eles não conversam. Não conversam entre eles. Eles não são amigos. E aí, o que acontece? No conjunto de anúncio A, tem o João. E aí, o conjunto de anúncio A é o cara que visualizou o meu vídeo. Então, o João visualizou o meu vídeo e tá dentro do conjunto de anúncio A. Só que o João, ele também tá dentro do meu conjunto de anúncio B, que é o que se envolveu com as minhas publicações. O João visualizou meus vídeos e o João se envolveu com as minhas publicações. Aí, beleza. Tô eu lá, Pedro Sobral, fazendo meus anúncios da minha live de terça-feira que vem, dia 14 de agosto, às sete da noite. Daí, eu tenho o conjunto de anúncio A, que tem o João. E tenho o conjunto de anúncio B, que também tem o João. Daí, o que eu faço? O João, ele não quer ver live. Ele viu a primeira live do Pedro. Ele ficou meio... Por que o Pedro enrola muito? Não vai largar a informação na próxima live? Mal sabe o João que ele vai perder, velho. Vai perder, porque essas lives... Aqui tem o ouro, velho. Aqui tem o ouro. Então, o João tá no conjunto de anúncio A e o João tá no conjunto de anúncio B. O Pedro, porque ele é preguiçoso e não se importa com as campanhas dele e não leu a central de ajuda, ele não sabe fazer exclusão de público. Então, o que ele vai fazer? O conjunto de anúncio A vai anunciar pro João. Então, vai mostrar o anúncio lá da live do Pedro cinco vezes pro João. Então, conjunto de anúncio A mostrou a live do Pedro cinco vezes pro João. Então, mostrou uma vez, duas, três, quatro, cinco. E aí, o conjunto de anúncio A descobriu o quê? Pô, mostrei esse negócio cinco vezes pro João. O João não converteu. O João não converte. Aí, o que acontece? Beleza, não vão mais mostrar pro João. Só que... Lembra que eu falei pra vocês que o conjunto de anúncio A e o conjunto de anúncio B não conversam? O que acontece? O conjunto... O João também tá no conjunto de anúncio B. E aí, o que vai acontecer? O conjunto de anúncio B vai mostrar pro João também a live. Só que o conjunto de anúncio B não sabe que o João já viu o anúncio cinco vezes e que o João não converteu. Então, o que o conjunto de anúncio B vai fazer? Vai mostrar a live pro João cinco vezes também. E o João não vai converter. E aí, o João já tá criando aquele ódio mortal do Pedro. Que o João, cara, não aguenta mais ver esse barbudo na minha frente. E aí, o que acontece? Tem lá o meu público C. O João não tá dentro do público C. Mas aí tem o meu público D. Que é o lookalike de quem se cadastrou na minha live. E aí, cara, o João, ele gosta de anúncios. Ele segue a Camila Porto. E segue a galera lá do marketing digital. O Érico Rocha. E aí, o conjunto de anúncio D é o lookalike. E o João tá aqui também. E aí, o que acontece? O João já tava puto aqui. Porque ele viu o anúncio do Pedro um zilhão de vezes. E ele já tá pensando assim, cara, esse Pedro, ele nem sabe fazer tráfego. Porque eu tô vendo esse anúncio aqui tantas vezes que eu não aguento mais. E só aparece o anúncio do Pedro pra mim. E aí, o que acontece? O conjunto de anúncio D vai mostrar essa parada. Ficou o Joãoão. O conjunto de anúncio D vai mostrar a live cinco, seis vezes pro Pedro. Ah, pro João. É cinco vezes que ele vai mostrar? Cara, não. Isso aqui é só o número hipotético, tá? Fica comigo aqui que é só a lógica do negócio. Então, o que acontece? Quando a gente tem vários conjuntos de anúncio, a gente tem a mesma pessoa dentro... Ó, fica comigo. A gente tem a mesma pessoa dentro dos vários conjuntos de anúncio. Então, a gente tem o João dentro do conjunto de anúncio A, do conjunto de anúncio B, do conjunto de anúncio D, do conjunto de anúncio E. E aí, o que acontece? A gente acaba anunciando múltiplas vezes pra mesma pessoa. E aí, tu vai me dizer assim, ah, Pedro, mas frequência alta é bom. Cara, frequência alta é bom quando tu tem controle sobre ela. Quando tu perde o controle e tu tá mostrando anúncio desenfreadamente pro João, cara, aí não é bom não, tá? Então, assim, tu tem que ter o controle da tua frequência. Não é uma métrica que eu fico de olho antes que alguém me pergunte, pelo amor de Deus. A métrica que eu olho é a métrica que eu tô buscando. Se eu tô buscando conversão, olho conversão. Se eu tô buscando view, olho view. E assim por diante. Mas, beleza. A pergunta era assim, como que a gente faz pra driblar essa intersecção aqui? Cara, é muito simples. Eu vou anunciar pro João aqui no... Vou anunciar pro meu conjunto de anúncio A. Quando eu for anunciar pro meu conjunto de anúncio B, eu vou excluir o meu público A. Então, assim, vamos dizer que aqui... Deixa eu apagar esses números 5 aqui, que senão vai ficar confuso. Peraí, só um segundo. O conjunto de anúncio A. Então, assim, tô anunciando pro João aqui no meu conjunto de anúncio A. Quando eu for anunciar no meu conjunto de anúncio B, eu vou excluir o meu conjunto de anúncio A. Por quê? Porque eu já tô anunciando pra todo mundo que tá aqui no conjunto de anúncio A, no público A. Não preciso mais anunciar pra essa galera. Então, anunciou pro próximo público, exclui o anterior. Agora, eu vou anunciar pro público C. Pra quem que eu já tô anunciando? Já tô anunciando pro público B. Vou botar um parênteses aqui, que vai ficar pra galera entender. Vou anunciar pro... Vou excluir o conjunto de anúncio B e vou excluir o conjunto de anúncio A também. Então, vou fazer... Não, vou tirar o parênteses, que senão vai ficar errada a operação matemática aqui. Peraí. Então, quando eu for anunciar pro C, eu vou excluir o B e vou excluir o A também, que não tá digitando aqui porque o negócio tá lento, mas nós vamos conseguir. Vamos esperar. Vamos esperar que o meu PowerPoint tá temperamental, mas a gente espera, não tem problema. Vamos lá, vamos lá. Digito A pra mim, por favor. Aí, agora foi o PowerPoint. Tô gostando de ver, tô gostando de ver. Voltando à atividade. Beleza. Deixa eu apagar aqui o João. Deixa eu mandar um entrebolado. E aí, beleza. Vou anunciar pro meu conjunto de anúncio D. Anunciei pro meu conjunto de anúncio D. Quem que eu tenho que excluir do meu conjunto de anúncio D? Manda pra mim no chat aí, velho. Porque a resposta tá aqui, ó. É só seguir a lógica da parada. Anunciei pro A. Não vou excluir ninguém porque eu não tava anunciando pra ninguém. Tô anunciando pro B, vou excluir quem? Exclui o meu conjunto de anúncio A. Tô anunciando pro conjunto de anúncio C. Quem que eu vou excluir? Vou excluir o B e vou excluir o A. Anunciei pro D. Quem que eu tenho que excluir? Manda pra mim a resposta. Manda pra mim a resposta no chat, por favor. Então, tô anunciando pro D. Já vejo respostas chegando. Vou excluir quem? Vou excluir o C. Vou excluir o B. É isso daí, Cadu. E vou excluir o A. Beleza? Agora vamos pro próximo. Conjunto de anúncio E. Eu tenho que desenhar aqui pra vocês, até o final do alfabeto, pra vocês entenderem? Cara, a lógica é simples. Anunciou pra um novo público? Exclui todo mundo que vem acima pra evitar a intersecção. Pedro, eu nunca tirei a intersecção dos meus conjuntos sem anúncio. Então, cara, depois que acabar essa live, não fecha agora. Depois que acabar essa live, tu vai entrar no teu Facebook e tu vai fazer duas coisas, velho. Tu vai abrir a janela da central de ajuda numa aba e na outra aba tu já vai abrir o teu gerenciador e tu vai fazer as tuas exclusões. Eu te garanto que amanhã o teu resultado vai estar melhor. Garanto, 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 garanto. Beleza, minha gente? Então tá, mais uma dúvida do Marcos Vendramel. O Marcos Vendramel é o jovem gafanhoto lá do meu Instagram. O cara sempre me manda mensagem, muita gente boa. Mestre Pedro, sou aluno recente do FL. Ainda não lancei nem criei nada ainda. Acha que devo estudar tráfego? Ou só depois que criar conteúdo? Cara, o que eu sugiro pra ti é o que eu vou sugerir pra todo mundo que não leu a central de ajuda. Leia a central de ajuda, velho. Leia a central de ajuda. Cara, não custa nada. É de graça. É um curso de graça. O melhor curso de Facebook que existe. Segundo o melhor curso de Facebook que existe de graça. O melhor é minhas lives aqui que rolam toda terça-feira às 9 horas. Beleza? Vamos lá, galera. Última dúvida. Última dúvida. Eu vou selecionar mais uma aqui. Última dúvida. Ah, peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá que eu tô selecionando. Mandem aí. Mandem aí que eu vou catar uma boa aqui. Pedro, o que você... Ah, já achei. Achei a pergunta que vai ser a última pergunta aqui da live. Pedro, o que você tem a dizer em relação a escalar campanhas através de regras? Existe algum modelo que você indique? Por exemplo, aumentar o orçamento de 20% e reduzir 5%? Minha gente, vamos voltar aqui pro conceito. Tudo que é pergunta que vocês estão me fazendo, a resposta tá aqui, ó. Eu vi um comentário perdido lá dizendo que eu não ensinei nada. Mas, cara, tudo que vocês estão me perguntando, a resposta tá aqui, ó. Na filosofia Sobral de fazer tráfego. Cara, usar regra automática. Qual lei da filosofia Sobral que tu tá infringindo? Lei número 6. Nunca automatize. Então, assim, ó. Regra automática. Funciona? Funciona, cara. Até pode vir a funcionar. Mas o que que vai funcionar melhor? O Pedro se importando com as campanhas ali. Analisando, otimizando, passando tempo com a campanha ou a regra automática? Manda pra mim no chat aí. Quem que funciona melhor? Pedro ou regra automática? Manda aí, velho. Eu tenho certeza que vocês vão responder certo, velho. Que não tem. Porque o que que acontece quando tu usa a regra automática? Tu deixa de passar tempo com a ferramenta. Tu deixa de ficar com as tuas campanhas. Tu automatiza e cria uma regra que vai funcionar sempre da mesma maneira. Mas a ferramenta, ela tá sempre mudando. A mudança é o estado constante da ferramenta. Quando tu cria uma regra automática que é linear, que ela sempre vai funcionar do mesmo jeito. E a ferramenta funciona assim, ó. Tá dobrando. E aí tua regra é sempre a mesma coisa. Cara, a chance da tua regra dar errado e parar de funcionar depois de um tempo, ela é muito, muito, muito grande. Então assim, regra automática, o nome já tá dizendo, é automático, velho. Toda vez que tu falar automatizar, bota um pé atrás. Ah, Pedro, mas o que que é melhor? Não mexer nas campanhas ou usar a regra automática? Cara, aí talvez seja realmente usar a regra automática, entendeu? Mas, pô, se tu não tem tempo pra mexer nas tuas campanhas, se tu não tem tempo pra tá otimizando ali, cara, é difícil de ter um tráfego bom desse jeito, entendeu? Tu tem que dedicar um pouquinho de tempo e não são horas do teu dia, entendeu? É alguns minutos que tu senta ali e tu tá realmente focado em fazer aquela campanha acontecer, em fazer aquele resultado acontecer, beleza? Peraí, peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pedro, analisando. Pedro, sobrar o Pedro. Então tá, minha gente, é o seguinte, ó. É o seguinte, eu sei que tá bom aqui, a gente poderia ficar respondendo perguntas por 35 dias. Peraí, uma pergunta, só mais uma pergunta. É que eu não aguento, entendeu? Eu fico querendo responder tudo, velho. Qual é o critério pra aumentar o orçamento? Critério pra aumentar o orçamento é o seguinte, ó. Se o teu resultado tá bom, tu aumenta o orçamento. Se o teu resultado tá ruim, tu diminui o orçamento, beleza? Isso parece que responde totalmente a pergunta, mas não responde. Vou abrir o loop aqui pra próxima aula, que é o seguinte. Como que eu aumento os meus orçamentos? Quanto que eu aumento ou quanto que eu diminuo? Como que eu faço pra otimizar minhas campanhas? Como que eu otimizo os meus públicos? Como que eu otimizo os meus anúncios? E como que eu estruturo os meus testes constantes? Essa e outras perguntas na próxima live do Pedro Sobral. Vocês estão notando que eu sou meio radialista, né, velho? Eu podia fazer esse negócio aqui. Eu podia mandar um... Atenção! Na próxima live você verá um conteúdo imperdível. Então tá, minha gente. Vou encerrar aqui a transmissão ao vivo. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. E assim, não vou vender nada. Todo mundo me perguntou se eu ia vender curso. Se esse era o meu lançamento de semente. E não, não é o meu lançamento de semente. Não vou vender curso. Meu único objetivo aqui é transformar o tráfego no Brasil. E eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Ainda mais por ti, se tu estiver comigo aqui na próxima terça-feira. Então assim, a única coisa que eu te peço, depois de todo esse conteúdo que eu dei, é, cara, curte aqui a live. Compartilha ela pra mim aí, por favor. Pra chegar no maior número de pessoas. E, cara, semana que vem, esteja aqui comigo. Esteja aqui comigo. Porque a gente vai ter uma live mais animal ainda do que essa. Como eu falei pra vocês, cara, eu conheço poucas pessoas mais disciplinadas do que eu. E eu te garanto. Cada terça-feira eu vou estar aqui. E eu vou estar melhor ainda em trazer esse conteúdo pra vocês. Vou trazer um conteúdo melhor ainda. Agregando mais e mais valor pro negócio de vocês. Beleza, minha gente? Então é o seguinte. Vou encerrar por aqui. Vou deixar aqui nos comentários. Vou opinar. O link pra você se cadastrar pra próxima live. Então assim, ó. Quem não tá cadastrado, cadastra na próxima live. Beleza? É o mínimo que tu tem pra fazer depois de tudo isso que eu te entreguei aqui. Cadastra na próxima live que vai ser animal, velho. Vai ser animal. Vai estar melhor ainda do que essa. Eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. E, cara, compartilha esse negócio nos teus grupos de marketing digital. Porque toda pessoa que faz, que trabalha com marketing digital, tem pelo menos sete grupos de marketing digital que os caras só falam abobrinha. Mas vai lá e compartilha um conteúdo bom pra variar. Manda um conteúdo massa sobre marketing digital. Compartilha a live do Pedro. Beleza, minha gente? Tamo junto. Vou encerrar um stream aqui. Valeu demais, demais, demais pela participação de todo mundo. Abraço! Tchau, tchau, tchau.